Começando mais um vídeo, no vídeo passado eu falei sobre o aumento do imposto do ALI, vai aumentar o tributo de importação, vão ser acrescidos mais de 20%, totalizando 44%, foi sancionado pelo presidente na quinta-feira, dia 27 do 6, que é quando eu estou gravando esse vídeo. E nesse vídeo sem edição a gente vai falar um pouquinho sobre essas coisas, o que que impacta isso. Quando a gente viu remessa conforme, se você não sabe do que eu estou falando, o que é remessa conforme, o que é canal verde, o que é canal vermelho, eu fiz alguns vídeos sobre o assunto e estão aqui no card. Dá uma olhadinha aqui que eu explico bem direitinho, de uma forma fácil de entender, porque economia e política é uma coisa que você não é obrigado a entender, mas é necessário nesse país que não ensina isso para a gente. O político manipula as pessoas porque a gente não entende como funcionam as coisas. E de propósito, não é que você é burro, eu seja burro, não, porque eles não ensinam mesmo para você ficar a pagar e nem saber quem reclamar, enfim. Então, vamos lá. Quando veio o remessa conforme, o AliExpress investiu pesado em duas coisas, promoções e vendas nacionais. Eles vendendo com estoque aqui. Foi o que a Sonicake fez, que a Flama fez dentro do nosso universo. Isso aconteceu com vários universos. Peça de informática, roupa, enfim. Então, o AliExpress e outras empresas, elas entenderam que para passar pela barreira do imposto, era mais fácil trafegar em território nacional. Eu fiz um vídeo sobre isso também, está aqui na descrição e no card. Aí, paralelo a essa assinatura, todo esse projeto de lei chamado Taxa das Blusinhas, que é um nome muito ridículo, infame, a Magalu, a Magazine Luiza, da família Trajano, fez um acordo com o AliExpress para vender os produtos Choice, que são os produtos mais vendidos do AliExpress. Que são aqueles produtos baratinhos, onde você ou faz o macete, para não pagar frete, ou você acumula ali R$100, ganha frete grátis e geralmente celebra 3 ou 4 produtos na faixa de R$100. São produtos fones, coisas mais baratas. Inclusive, algumas coisas de guitarra entram nesse Choice. Afinador, fone KZ, enfim. Sempre tem promoção no Choice. Então, isso é preocupante porque eu acho muito difícil a Magalu praticar os mesmos preços do AliExpress. E como é uma parceria, o AliExpress ou vai desincentivar muito os sellers, os vendedores a jogarem no Choice direto pela plataforma, ou ele vai simplesmente deixar de vender pelo AliExpress e praticar os preços da Magalu. Mesmo vendendo no site do AliExpress. Então, o que vai acontecer? A Magalu vai ser como se fosse um dropshipping do AliExpress. Olha a que ponto chegamos. A gente não é nem motorista de ônibus. E o que isso me preocupa? Obviamente, os preços vão subir porque toda essa engenharia da Magalu não é fraternidade, não é gratuito. Eles vão ter que cobrar pela logística disso. Toda parceria tem que ser boa para os dois lados. O que a Magalu vai ganhar? Em venda. Porque o varejo brasileiro tem apresentado uma queda ainda bem melhor do que o que foi projetado, mas o varejo brasileiro tem apresentado uma queda que as pessoas estão comprando mais pela internet. Não é que a China seja uma vilã. Não é. Porque muita gente compra em lojas nacionais. Porém, a Magalu tem a seguinte ideia na cabeça. Ela vai querer vender geladeira, coisas que a gente não compra no Ali, geladeira, sofá, pelo AliExpress. E isso é preocupante, cara. Porque assim, eu não vou comprar uma geladeira pelo AliExpress porque eu tenho certeza que a geladeira não vai ser 100 reais. Vai ser um preço muito parecido com o que é praticado na internet. É mais fácil você procurar uma promoção ou um plugin desse de promoção e você acha uma geladeira. Então, eu não acho que a Magalu vai ser entregar um preço homérico numa, sei lá, vai entregar 500 reais numa geladeira. Isso não vai acontecer, irmão. Com todo respeito, não vai acontecer. Entendeu? Então, o que me preocupa é os produtos Choice serem afetados por essa parceria, ficarem mais caros e mais escassos. Porque o Ali, o Choice é uma parceria entre os sellers, que são os vendedores do Ali, e o AliExpress. O AliExpress, ele subs... Não sei falar essa palavra. Ele banca a parte do preço e ele te oferece um preço mais baixo. Então, quando ele te oferece um fone a 30 reais, o AliExpress está pagando uma parte desse valor para o vendedor vender mais, ter um preço mais competitivo e o AliExpress ganha na quantidade. Então, ele vende muito mais, 33 mil unidades e ele ganha na quantidade. Então, esse é o objetivo do Choice. Não é caridade. E aí, entra uma operadora brasileira, a Magalu, e ela vai querer ganhar também na quantidade, mas o lucro dessas coisas, a vendagem dessas coisas que eles querem vender, é menor. Ninguém compra geladeira todo dia. Ninguém compra televisão. Eles querem vender coisas que não vendem no Ali e também vender os produtos Choice. Então, é... Caiu o fone. Caiu o microfone. Então, é preocupante porque pode mexer num ponto onde muita gente gosta, que são as promoções, e mexer na disponibilidade de produtos. Porque tem produtos que vendem no Choice que não vêm para o Brasil. Então, é mais uma fatia que o varejo brasileiro está tentando barrar a entrada nacional da galera no Brasil. Isso é óbvio. Isso é uma jogada meio que de xadrez. Ah, os chineses, depois do Remessa Conforma, eles estão vindo para o Brasil vendendo direto aqui. Ah, vamos criar alguma coisa para barrar isso. E aí, o AliExpress também. Ele tem que jogar de acordo com a regra. Ele vai lá e aceitou essa parceria. É preocupante. Eu acho muito difícil a Magazine Luiza vender por um preço competitivo igual o Ali vende, igual a Shopee vende. Eu acho muito difícil. E isso abre margem para que outras empresas façam parcerias com as empresas chinesas. As empresas que vendem roupa devem fechar parceria com a Shem. Outras empresas devem fechar parceria com a Shopee. Já existem várias parcerias na Shopee, mas não há nível tão grande quanto essa operação da Magazine Luiza. E, cara, isso nos mostra o quanto o empresário brasileiro que é o que banca os políticos entendam. O empresário é o que banca o político. Quem manda lá o empresário? São os empresários que bancam campanhas, enfim, parcerias. O dinheiro vem dos empresários. E esse lobby deles contra a China está imenso. Imenso. Eles estão investindo pesado em barrar as vendas da China porque as pessoas simplesmente diminuíram o volume de compras de coisas menores até 50 dólares ali, que são os produtos mais vendidos. Porque na China é muito mais legal, muito mais barato. E são produtos de qualidade. Porque muita gente ainda tem essa ideia de que a China é ruim, mas, cara, controle... Vou falar do meu universo, tá? Controles de videogame. Tem controles na China excelentes. Bluetooth, pedais de guitarra que a gente já falou aqui várias vezes. Fones. Que você vai comprar um fone no shopping ou num varejo desse, cara, você acha uns fones horríveis e caros. Ou então você vai tentar comprar um JBL três vezes o valor dele. Aí você tem que ficar esperando promoção para comprar alguma coisa, que é o que a gente faz hoje com o celular, né? Entendeu? Então, sabe, essas coisas preocupam. A mentalidade do empresário não está alinhada com a mentalidade do consumidor hoje. O consumidor quer pagar mais barato, pê-lo menor custo possível e ter o maior benefício possível. O empresário, ele quer vender. Entendeu? Também não estou falando aqui que o empresário é um vilão, tá? Não existe isso. Ah, o empresário é um vilão, um demoníaco. Não. O empresário tem custos, tem impostos, enfim. Mas essa balança tem que estar equalizada e hoje no Brasil não está. E toda vez que a gente acha uma brecha para comprar mais barato, vem alguma coisa e joga uma pá de cal em cima, né? Então, é por aí, tá? Então, o que me preocupa nessa parceria da Magalu? Preço e disponibilidade. Porque se não for justo, os CELAs vão começar a não colocar produtos no Choice. A gente vai ver muito menos produtos no Choice porque a oferta da Magalu com certeza vão cobrar um valor pela logística porque é a Magalu que vai entregar, que vai administrar toda a logística e aí a gente vai ver cada vez menos produtos no Choice, tá? Então, isso é preocupante. Posso estar errado, mas eu acredito que não. Acho muito difícil você comprar um fone a R$43,00 pela Magalu um fone da Lenovo que é vendido aqui no Brasil a R$800,00. Eu comprei um smartwatch com o EOS da Google que eu tô malhando precisava de um smart um smart melhor e comprei uma Mi Band 8 a 100 reais, mano. A Mi Band 8 aqui é vendida a R$299,00 na Xiaomi Imagine e na Magalu. E são produtos que eu comprei no Choice. Entendeu? Pedais, afinador já comprei afinador a R$40,00. Já comprei corda, essas Alice a um e pouco na promoção. Cabinho de pedal no Choice ele é R$3,00 R$2,00 um cabo de qualidade. Então são coisas que não serão vendidas pela Magalu ainda tem isso. Coisas menos populares não vão ser vendidas, amigo. Então vai prejudicar sim, eu acho na minha cabeça. A gente tem que ver como vai funcionar não quero ser pessimista mas eu acho que vai ser meio na contramão a situação. Tá? Mas comenta aí o que você acha dessa aí dessa parceria entre a Magazine Luiza da família Trajano e o AliExpress que é do grupo Alibaba. Tá? E é isso. Comenta aí o que você achou. Meu Instagram e contatos estão todos na descrição e tamo together. Beleza? Fui. Fui.